Obrigado Agora ela tá gravando, tá piscando vermelho Mas eu vou ver se o Tusta deixa eu tirar o carro dele do parque Né? Abre todo Abre todo Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Abre toda a gente vai encostar o carro, tá? Vamos lá. 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 Vamos lá.